Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje, sexta-feira, vamos falar de ambientalismo, vamos falar de sustentabilidade. Porque o Salão Sustentável é assunto hoje no programa. O evento é um evento que vai reunir cooperativas, associações, designers e grupos da sociedade que trabalham com reaproveitamento de materiais e, é claro, com a conscientização ambiental. Hoje, nós vamos receber os coordenadores desse Salão Sustentável. Já está conosco o consultor ambiental, ex-vereador, não se diz ex-vereador, né? Que vai ser sempre, mas Beto Meixe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Vamos receber também, daqui a pouco, uma ecodesign, a Rita Braga, que já vai estar aqui com a gente. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TV. Vai lá, curta a nossa página. Curta também os assuntos que são apresentados aqui no programa, que você pode rever depois desses assuntos. Ou então, participe agora ao vivo, pelo telefone, fazendo perguntas da nossa produção, através do 3230 1530. Neto, esse salão, o objetivo maior dele, claro, que é essa conscientização ambiental, mas o que consiste? Bem, primeiro, muito boa noite, uma satisfação retornar aqui à TVE, a verdadeira TV educativa. O objetivo principal é o seguinte, é mostrar que, na realidade, não existe lixo. Esse é o principal, é o fim aonde nós criamos com esse salão. Não existe lixo, lixo é algo do ser humano. Na natureza não existe lixo, tudo é reaproveitado, tudo é energia, tudo é adubo. Nós é que criamos o lixo, nós, seres humanos. Então, nós queremos despertar as pessoas para, primeiro, evitar o abuso, evitar o consumismo, evitar o excesso de embalagens, porque isso vai impactar o meio ambiente, querendo ou não. Dois, se essa embalagem, se esse produto, quando ele não tiver mais utilidade, se tu não tiver o que fazer com ele, por favor, separem esse resíduo, não misturem esse resíduo, façam a coleta seletiva. Por quê? Aí vem, então, o salão em si. Por quê? Essa separação, ela gera emprego e renda para pessoas que não conseguem inserção no mercado de trabalho. Só em Porto Alegre, são quase mil famílias que dependem desse resíduo separado, que se for misturado, ele vai lá para o aterro sanitário. Ele não vai ter essa triagem, a compactação e a venda para a indústria para se transformar depois no novo produto, como, por exemplo, a PET, que vai se transformar em roupa, o alumínio, que vai se transformar no novo alumínio, o vidro, que vai se transformar em vidro novamente, o papel, que vai se transformar ou em papelão ou em papel novamente. Ou seja, nós queremos mostrar isso, mas agora também com algo novo, a partir, então, do primeiro, que ocorreu no ano passado, e o segundo, o salão sustentável, lá na Expo Acabamento na Fiergs, agora no dia 3, que é também o design. Muito desse resíduo, além de ser industrializado, se nós separarmos, ele também pode se transformar em arte. Ele pode se transformar numa bolsa, num sapato, em carteira, em decoração. E são produtos incríveis, produtos que colocados numa gôndola, numa loja, não vai se ver a diferença de um produto não reciclado, de uma matéria-prima vindo lá da extração do petróleo, por exemplo, ou dessa reciclagem. Por quê? São designers, são pessoas, como a Rita Braga, que está chegando aí, que conseguem, com muita criatividade, com muita arte, com muita inteligência, com muita sensibilidade, mais do que simplesmente industrializar esse resíduo para fazer um novo produto, transformar isso também num design. Essa é a ideia principal. Tá certo. A gente vai continuar falando, só que antes eu vou te convidar para acompanhar o nosso quadro de acessibilidade aqui, que ocorre todas as sextas-feiras. E a tecnologia, quando aliada a profissionais preparados e a um ambiente favorável, pode também contribuir muito no aprendizado, na interação social de pessoas com múltiplas deficiências. A repórter Mariana Baier lhe foi conferir como uma estudante da rede pública aqui da capital vem se desenvolvendo com o auxílio de alguns recursos. Vamos ver. Nessa escola, na zona sul de Porto Alegre, Fernanda é uma das sete alunas da classe especial. Com as novas tecnologias, muitos avanços foram possíveis no processo de alfabetização. A estudante de 19 anos, com paralisia cerebral, não tem o controle dos braços e da fala. Ela participou de um projeto piloto, desenvolvido por esse pesquisador do CNPq, com o apoio de uma empresa gaúcha. Uma cadeira de rodas, acoplada a um notebook, está sendo utilizada por ela desde o início do ano. Fernanda controla o computador com os movimentos dos olhos e da cabeça. Ela abriu um teclado de tela e ela está nesse momento clicando com os olhos e montando as palavras. A Fernanda está sendo alfabetizada, ela passou por um processo de reconhecimento de imagens com significado, reconhecimento de som com significado. Agora ela está passando por um processo mais complexo, que é escrever. A pessoa, ao mesmo tempo, está usando, se incluindo digitalmente, socialmente. No caso da Fernanda, com vocalização assistida, quer dizer, poder comunicar alternativamente. E, ao mesmo tempo, se reabilitando em uma cadeira postural e com autonomia. Nós estamos aqui no pátio, ela pode assistir filme, pode interagir. A professora conta que os avanços da aluna são notáveis. Antes de usar o kit, a gente usava tudo manualmente, alfabetos manuais. E ela necessitava do outro para poder dizer o que ela queria, para ela escrever as palavras, as frases que a gente estava propondo. Daí, com ela participando do projeto, a gente começou primeiramente que ela começasse a adquirir habilidades para comandar esse computador. Então, a gente foi fazendo atividades que ela conseguisse comandar, que ela faz o movimento com a cabeça, depois com os olhos. E tudo muito... Tem que ter muita paciência, foi aos poucos, diário. Foi um processo diário. E, hoje, ela já está comandando. A gente faz atividades em conjunto com todas e ela faz no computador. Por mais que a gente fazia manual, até que ponto era tudo aquilo que ela queria dizer mesmo. Se a gente não estava influenciando, sem saber. E, agora, a gente sabe o que ela quer mesmo. Que isso é a inclusão social total, né? Todo o trabalho de reabilitação é um trabalho de paciência, né? Onde as conquistas são bastante lentas, mas a gente fica muito feliz cada vez que a gente consegue. E a reabilitação envolve, no caso da Fernanda e de vários estudantes em idade escolar, três componentes básicos, né? A escola, a família e a clínica. Se algum desses polos estiverem desconectados, a situação fica mais complicada. A mãe relata que o desenvolvimento da filha é evidente, dentro e fora da escola. A evolução está sendo bem valiosa para ela, para nós, familiares, porque, através do computador, ela teve grandes ganhos. Até mesmo, assim, para o controle dela do nervosismo que ela tinha, assim, que, às vezes, ela ficava inquieta. Então, ela conseguiu dominar essa parte dela através do computador. Ajudou na evolução de se comunicar com os pais, na escola. Adora muito entrar no Facebook, se comunica com os colegas. Ela fica bem alegre de conseguir entrar em contato, assim, praticamente com o mundo. Fernanda, como você está se sentindo com essa nova possibilidade? Eu estou alegre. Dona Janice espera que outras pessoas sejam beneficiadas com esse recurso e também possam sentir-se como a filha. Foi um grande ganho, até mesmo, para a escola pública, né? Que é um espelho que pode ser evoluído para outras escolas. Essa é a nossa intenção. Eu não quero deixar esse presente só para a Fernanda. Eu quero que esse espelho, esse presente, que evolua para outras escolas, para que outras crianças, que mesmo o diagnóstico dela, ou até outros tipos, que sejam presenteados que nem ela foi. Bom, agora a gente faz um breve intervalo e voltamos para falar sobre o Salão Sustentável com os nossos convidados aqui no estúdio. Bom, agora a gente faz um breve intervalo